Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros, a gente vai comentar hoje sobre os segredos de, como é que é o nome mesmo? De Machete, acho que é assim que fala. Pra ser muito séria com vocês, eu nem sabia, eu sabia que Luxemburgo era um país, mas eu não sabia que Luxemburgo tinha uma linguagem própria, um idioma próprio. Então quando começou eu falei, meu Deus, tem umas palavras que parecem italiano, muitas que parecem francês, mas é luxemburguês, acho que deve ser isso. E aí eu fui ver, fui pesquisar e tudo, eu acho que é a primeira vez que eu vou conversar com vocês sobre um filme de Luxemburgo, então entra aí pra mais um filme, né, na nossa playlist, mais um filme de um país que eu ainda não tinha comentado. Lembrando aqui que as playlists são divididas por alguns temas, mas também por países, é só você procurar ali, as vezes com produções também tá lá. Esse vídeo, ele tem spoilers, mas quando eu falar sobre o final, que eu vou comentar com vocês, que eu vi que muita gente ficou em dúvida, eu vou avisar, porque aí você pode pegar alguns spoilers, mas o final acho que é bacana vocês assistirem, quem tiver interesse. É uma série que tem 10 episódios, 10 ou 12, agora não lembro, 10 ou 12 episódios, ela é de 2019, e ela tava entre os 10 mais vistos, né, do Top 10 ali do Netflix, e eu falei, cara, vou assistir, vamos ver o que que dá. E comecei a ver, o nome no original é Capitani, que é o nome na verdade do detetive, né, do policial, que vai começar essa investigação. Então, pela sinopse, vocês já sabem que tem a morte de uma menina chamada Jane, de 15 anos. Então, quando ele chegar nessa cidade, que é uma cidade pequena, e na qual ele já morou, e ele conhece ali, né, até a dona da pousada é uma ex-namorada dele, ali a gente vai descobrindo aos poucos, ele vai ver que tem uma equipe muito enxuta na cidade, mas também vai descobrir logo esse assassinato, esse suicídio. Na verdade, ele fica desconfiado que não é um suicídio, né, que a menina foi morta por alguém, e quanto mais ele pesquisa, mais podres ele vai descobrindo nessa cidade. Ele vai ter a ajuda da Elsa Lay, né, que é uma policial, e essa policial, ela namora o Steve, que é um cara do exército de lá, e que a gente vai descobrir depois que ele não vale muita coisa. Mas, enfim, durante todos os episódios, enquanto ele vai pesquisando, muitas coisas vão acontecendo. Essa menina, a Jenny, ela tinha uma irmã gêmea, que é a Tânia, e a Tânia tá desaparecida. Então, ela vai ser encontrada na floresta ali, essa floresta tem muita história pra contar, literalmente, né, ali aquelas árvores sabem de muitas coisas, ela tem muito a ver com os segredos da cidade. E, como é uma cidade pequena, o tempo todo ele é lembrado de que ali não tem segredos, de que as próprias pessoas se protegem, né, seja por causa de um escândalo, seja porque são amigos, seja por questões monetárias. Então, muitas pessoas sabem desses podres, mas não se metem. A gente vê a mãe das meninas sofrendo muito com a morte de uma delas e com o sumiço. O padrasto vai morrer, vai se matar, na verdade. A gente fica se perguntando, então, se esse homem tem ou não alguma coisa a ver com isso. E vai aparecer o Mike Engel, que é o pai das meninas, e que a gente vai descobrir que ele tem muito mais culpa no cartório do que a gente poderia imaginar. Bom, as duas, aos poucos, a gente vai descobrindo que uma, que a Tânia, ela era, dava mais problemas pra família, ela tava se envolvendo com drogas, com uso de drogas. E a Jenny, ela tava namorando um dos rapazes do exército ali, que fazia coisas erradas. Os rapazes do exército, na verdade, eles traficavam droga pra República Tcheca, ou vinha na República Tcheca, enfim. E ali tinha uma casa no meio dessa floresta, onde eram feitas verdadeiras orgias com droga, com pessoas importantes e tal. E esse pai das meninas, que já era solteiro, ele participava de tudo isso. Ele era tipo um chefão ali, daqueles garotos. E, enfim, é o que a gente vai descobrindo aos pouquinhos. E quando a gente descobre o grande plot twist da história, talvez muitas pessoas vão pensar o que eu pensei também, tá? Que é que tinha muita lentidão, né? Eu acho que dava pra ter bem menos episódio. Ele fica um pouco desinteressante lá pelo meio. E algumas coisas que estão sendo descobertas, ou já estão muito óbvias, ou não precisava de tanta enrolação pra se chegar ao final. E agora eu vou contar o final pra vocês. Então, assim, comentar o final com vocês. Então, se vocês não assistiram, já sabe. Se você não quiser saber do final, só queria saber um pouco de spoiler. A hora de pausar o vídeo é essa. Depois você volta aqui, se você se interessou em assistir. Bom, afinal de contas, o que vai acontecer? Muitas pessoas comentaram que não gostaram do final, porque a gente vai descobrir que a Jenny namora um desses rapazes, então ele vai querer saber mais sobre essas festas que estão acontecendo nessa casa, no meio da floresta. E ela, me lembro que é uma menina de 15 anos. Ela vai até esse local, né? E aí, esse que eu achei meio mal feito e tal, mas enfim, mas daí alguma explicação. Ela vai até o local e quando ela chega lá, ela vê o pai dela transando com duas moças, e vê lá que tá tendo mordia com vários idosos lá, tudo pelado, enfim. Tá uma surba danada. E aí, quando eles voltarem, quando os três rapazes perceberem que tem uma pessoa ali, eles não sabem que é ela, eles imaginam depois que seja ela, eles vão correndo atrás dela, e vai dar a impressão pra gente de que ela caiu do penhasco, ali, né, de uma altura de 10 metros e tal, e quando o pai dela chegar pra perguntar o que que tá acontecendo, vão ficar os três rapazes, inclusive o Steve, que é o namorado da policial, olhando lá pra baixo, e vão ver que o rapaz, que a moça está morta. O que o pai vai fazer é pegar essa menina, mudar de lugar pra como se ela tivesse, enfim, caído em outro lugar, mais longe dali do local de onde é a festa e tudo, ele vai mudá-la de lugar, né, e vai voltar pra festa como se nada tivesse acontecido, e, enfim, vai chorar ali um pouquinho e vai voltar pra festa. O que a gente não sabe, na verdade, é que essa menina que caiu não é a Jenny, a Jenny realmente estava lá com uma roupa igual a da irmã Tânia, que tinha meio que uma fixação por ela, pelo que dá a entender, até porque a moça faz a mesma tatuagem que a dela, e a única coisa que eu acho é que, lógico, que a mãe sabia, porque mãe sempre reconhece quem é o gêmeo, gente, não adianta, não dá muito pra enganar mãe e pai, não dá. E eu não sei como, talvez o pai um pouco mais, né, enfim, mais distraído, mas a mãe eu acho difícil. E a Jenny, na verdade, não é a que cai, a Jenny empurra a Tânia, quando descobre que a Tânia está ali naquele lugar, elas começam a ter uma briga, ela empurra a moça, a moça cai, e aí aquele corpo que vem com a roupa igual a dela, e com a tatuagem igual a dela, é, na verdade, o corpo da Tânia, não o da Jenny. Isso tá certo. E a Jenny pega e incorpora, né, como se ela fosse a Tânia, porque ela acha que fica com aquele remorso de ter matado a irmã. Ela faz a troca ali, é, dos pertences, né, das coisas dela, ela troca ali com o da irmã, pra fingir, então, que ela tinha sumido e tal, né, e volta. Bom, termina, né, com o detetive lá, né, o Capitani preso, ele vai preso, a menina fica ali sem ninguém, ele não conta a verdade pras pessoas, de que ela sabe que aquela menina, na verdade, não é a Jenny, ela é, desculpa, que não é a Tânia, ela é a Jenny, mas ele não conta pra ninguém, e parece, sim, que vai ter uma continuação, porque fez um grande sucesso também, na Europa, né, toda, assim, nos Estados Unidos, essa série foi muito assistida, então, tá confirmada a segunda temporada. Eu, particularmente, achei bom, não achei nada demais, e achei mesmo essas pontas soltas, e um pouco, né, lento lá no meio, então, valeu a pena assistir, sim, mas não é nada, ó, do Outro Mundo, uma das melhores séries que eu já assisti, né, talvez seja um top tempo, pela falta mesmo aí, de outras produções melhores, estreando aí no Netflix. Bom, eu vou ficando por aqui, se vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau.